E famílias que contam com trabalhadores domésticos todos os dias com carteira assinada estão se tornando cada vez menos comuns em todo o país. Depois da aprovação da PEC das domésticas, a informalidade cresceu. Muitos preferem diaristas. A categoria sofre as consequências da queda nas contratações. Vanessa começou a trabalhar na casa da Iara há nove meses. Ela chega cedo e vai embora lá pelas três horas da tarde. Por aqui ela limpa a casa, passa roupa, cozinha. É o braço direito da Iara. Quando ela não está em casa, eu não consigo desempenhar bem minha função porque eu tenho que me preocupar com a casa, com o dia a dia, com a rotina de casa. Às vezes ela me ajuda com o meu filho. Então assim, ela é que coordena todo o funcionamento aqui da família. Iara explica que mesmo com os impostos trabalhistas, para ela é mais vantagem ter uma ajudante em tempo integral. Como eu preciso de alguém para me ajudar a gerir a casa, então para mim é essencial que seja uma pessoa que fique fixa, né? Uma pessoa sob o regime da CLT. A Vanessa também prefere ter a carteira assinada. Uma segurança a mais no trabalho, que é o ganha-pão dela, até que realize o sonho de se formar. Os meus planos é terminar os meus estudos, né? Para mim fazer uma faculdade de ou pedagogia ou então ser assistente social. E eu vi que a Iara te incentiva. Sim, ela me incentiva muito e ela pega muito no meu pé. Assim, eu sou muito grata a ela, né? Porque ela me deu a oportunidade de mostrar o meu serviço, né? E assim, ela me acolhe muito bem, eu e o meu esposo. Mas a parceria que deu tão certo entre as duas tem se tornado mais rara nos lares brasileiros. Dados do IBGE mostram que de 2019 a 2021, o número de contratações de serviços domésticos no país caiu de 6,2 milhões para 5,7 milhões. As mulheres representam mais de 90% das pessoas contratadas. 65% delas são negras. Um dos motivos para a queda no número de carteiras assinadas entre trabalhadores domésticos foi a perda do poder aquisitivo da classe média, que na pandemia também se viu mais tempo dentro de casa e assumindo as tarefas cotidianas. Com isso, quem ganhou mais espaço foram as diaristas. O advogado trabalhista explica que a lei que entrou em vigor em 2015 trouxe pontos positivos, como a igualdade de direitos trabalhistas. Jornada de trabalho de 44 horas semanais, assinar carteira, recolher FGTS e INSS, dentre outros. Mas, por outro lado, aumentou a informalidade, já que, segundo ele, contratar um empregado doméstico ficou mais caro. Na faixa de 40% a mais, para arcar com esses custos, impostos, fora o direito de ultrapassar a jornada de 44 horas semanais, as horas extras. Esta empresária trabalha com recrutamento. Ela conta que, apesar da procura, a contratação desse serviço ainda esbarra em alguns obstáculos. A maioria oferece um salário de R$ 1.400 a R$ 1.600, que não atende a pretensão salarial das candidatas. E também exige experiência em carteira, que a maioria também não tem. Acontece muito de já ter trabalhado, mas não assinou a carteira. E também não tem os contatos para referência. A mudança foi boa para a Kátia. Ela tem uma empresa que oferece serviços de diaristas e viu a demanda crescer bastante desde a pandemia. Tanto é que era só eu e minha irmã e agora já temos mais algumas colaboradoras, né? E a gente ainda não consegue atender toda a demanda que tem. A dica de ouro do advogado para quem continua na informalidade é passar a recolher o INSS. É simples de fazer, pode ser feito através de um contador ou ele mesmo recolher o INSS.